Olá, meu povo de Deus, aqui quem fala, Federico Oliveira Vasconcelos, Vasconcelos, se inscreva, Federico Oliveira Vasconcelos, Vasconcelos, Deus abençoe nós todos, Salmo 91, que diz, mil carros a seu lado, dez mil a sua direita, mas tu não serás atisida, Salmo 91, mil carros a seu lado, dez mil a sua direita, mas tu não serás atisida. Estou aqui para falar sobre uma fruta muito saudável, um melão, quem não conhece, um melão, melão amarelo, um melão amarelo, bom para crembra, bom para crembra pessoal, não é só banana, você come um melão muito bom para crembra, pode comer, você nunca mais vai sentir crembra, melão muito bom, digestivo, suco de melão, ajuda na digestão, não tem gordura, tem potássio, protese, melão muito bom, hidrata, melão vitamina A, C, cálcio, bom para pele, cabelo, unha, para os olhos, tem pouca caloria, com mais fibra e água, tem uma boa quantidade de água, melão bom para os olhos, e bom para os olhos também, combate anti-inchaço, anti-inflamatório, melão pessoal, muito bom, não deixe faltar em casa, melão bom para a saúde, não engorda, e bom para a caimbra, você nunca mais vai sentir caimbra, melão todo dia, acredite, pode comer, todo dia, na sua casa, essa, eu pesquisei e vi, muito comer, desabissou nós todos, e mandar um abraço aí para a amiga Cris, a galeguinha, da lotérica da cidade de Garões, Cris, a galeguinha, trabalha na lotérica de Garões, e desabissou minha família, Vasconcelos Oliveira, e todo o pessoal do outubro, e o pessoal do Brasil, do mundo todo, tudo que se encontra nas nossas casas, no nosso trabalho, Jesus com a gota do sangue, proteja nós todos, na saúde, na paz, na alegria, obrigado pessoal, mas não esqueçam, melão, muito bom, para a caimbra, para a tese nefas, não deixe faltar na sua casa, fruta, vale a pena, não engorda, obrigado, e Deus abençoe nós todos, e até a próxima.